O Zé Armando Vanucci, né? Só podia. Boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo. Tranquilo e firme como geleia. Aliás, como prego na geleia. Tá ótimo. Tá como todos nós. Bom, vamos lá. Vamos lá. Na última segunda-feira, nossa, isso foi tão veiculado, o SBT gravou o especial Carrossel. Foi. Que vai entrar no ar assim que a novela acabar. Eu soube que você acompanhou. Acompanhei. Como é que foi a gravação? Foi uma gravação tranquila, assim, tecnicamente falando, foi uma gravação muito tranquila, né? Porque era um espetáculo com uma parada no meio, já proposital, um intervalo de 15 minutos, com todo o elenco, o elenco adulto, o elenco infantil, a Eliana apresentando. E aí, uma sexta, eles fizeram o show inteiro. O segundo número musical, que é o tema de Carrossel, eles vão extrair para o último capítulo da novela. E aí, na mesma semana, tem duas correntes dentro do SBT. Uma que diz, que defende que o especial entre no ar assim que terminar a novela, na mesma noite. Então, termina a novela e aí entra o especial. E a outra, que eu acho que vence, na mesma semana, provavelmente no sábado, como um grande especial. A Eliana foi muito bem na apresentação, a molecada também, um clima de despedida mesmo, para eles foi a despedida, a gente ainda vai assistir até junho, mas a novela já foi encerrada, as gravações, cheio. Foi num circo lotado, circo, muitas crianças. Rony, nunca ouvi, e me deu até uma ideia, depois de trazer esse assunto para a gente fazer uma... A paixão do fã. Eu vi aquela mulecaiada, criança, fascinada pela professora Helena, pela Valéria, pela Maria Joaquina, pelo Cirilo, querendo autógrafo, chegar perto das pessoas. Esse contato, e foi uma plateia, olha, essa daí são as fotos. Esse era o circo, lotado, lotado de convidados, muitos adultos, eu fui convidado e fui, claro que acabei trabalhando lá, mas levei também minha filha para assistir, né, porque... Maria Fernanda foi, é? Foi, aí a Maísa cantando, você vê todo o elenco lá, eles ensaiaram, Rony, durante uma semana. O elenco teve uma semana para ensaiar, né, todos os números, as canções, e já aproveitaram na despedida de carrossel, já mostraram chiquititas. Quem que estava lá? A diretoria toda estava lá? Toda a diretoria do SBT, uma parte do elenco, Daniela estava lá. A Iris estava lá? A Iris estava lá, a Iris é a autora, tinha que estar lá, todas as filhas, né, todas, a Cíntia, a Silvia, a Daniela, a Rebeca e a Renata, todas estavam lá, foram ao lado da Iris, foram prestigiar o evento. A dona Iris, eu conversei com ela depois, toda contente, feliz, nem se... Ela emendou um trabalho no outro, porque a chiquitita será a responsabilidade dela também. Mas eu acho que ela, a Daniela me falou um negócio, Rony, ela conversou com pouquíssimas pessoas. Ela ficou numa área mais reservada e fui ali cumprimentá-la e acabei conversando um pouquinho mais. E ela falou, olha, o carrossel contagiou o SBT, contaminou toda a produção, né, a Eliana lá apresentando. A Eliana foi a mestre de cerimônia e apresentadora do evento, também saiu o dia todo para apresentar o programa. E aí a Daniela falou isso, ela falou, olha, o carrossel acabou contagiando todo o SBT. Então tinha isso. O vice-presidente estava lá, o Marcel estava lá, o Pelégio comandou tudo, que é o responsável pela criação, pelo artístico. Comandou tudo nos bastidores. Foi um programa cheio de detalhes, a produção muito afinada. Como organização, estava um evento muito impecável, como você costuma dizer. É muito impecável, bacana. Claro que muita gente, a logística disso é complexa. E criança, né, que é um público diferente. Bom, quem andou fazendo gravações também externas foi a Record com a Dona Xepa, que é um texto tão legal que vai ser a próxima novela. Próxima novela, que é a próxima novela das 10h30, todo mundo pensava que seria o horário das 7h, né, para esquentar ali. Num formato, Rony, vai ser menor do que as novelas passadas. Está aí a Angela Leal, ela que será a Dona Xepa, né. Essa aí foi a gravação lá na Cia Gesp. Parte da imprensa pôde acompanhar, eu infelizmente um dia não pude estar lá, mas claro que você sempre acaba tendo informações ali dos bastidores. Olha, o Márcio está me falando o seguinte, ela não foi a Dona Xepa, mas ela participou da primeira Dona Xepa na Globo. Participou, e por isso que foi a escolha dela na Record. Foi um fator que pesou. Foi ela que fez, eu me lembro, perfeitamente. E o primeiro nome para essa versão era da Jussara Freire, né, e aí lembraram da Ângela e aí puxaram a Ângela para a coisa. Foi uma gravação que fizeram, Cia Gesp, será o foco da novela, né, o cenário principal dela ali, de onde ela trabalha. Gravaram também aqui no Oscar Freire e em alguns bairros do Coisa. Com um dado interessante, Dona Xepa é São Paulo, em nome do pai, que é da Globo, é São Paulo, Sangue Bom, que é da Globo, também da Sete, São Paulo. São Paulo está na crista, aliás, eu acho que eu cantei essa bola aqui há uns seis meses, falei, ó, vamos começar a puxar para cá, porque a audiência oscila mais aqui do que no Rio, e precisa estar mais, eu lembro até que você me fez uma pergunta uma vez, do vídeo show, que está falando muito São Paulo, São Paulo, São Paulo, né, é gravado à parte para puxar, fazer essa puxada de audiência. Mas nada mais justo, esse aqui é o melhor lugar do mundo. O principal mercado, isso aí meio barriso. Eu sou, eu sou, adoro São Paulo, né, não vou chamar de locomotiva para ninguém ficar bravo comigo, ó. Lá da lado acabou, né? Lá da lado acabou, 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 assim, faz um balançozinho. Na audiência, eles vão falar que foi a novela com pior audiência nos últimos cinco anos, enfim, realmente o número foi baixo. Deu de 18, 21 pontos, fecha com 18 a novela, né, mas foi um final coerente, Rony, sabe, foi um final bonito, foi uma novela bonita, foi uma novela em que apostaram na qualidade, na qualidade do texto, na qualidade do elenco, um elenco muito bom para a faixa das seis horas, mostra que a Globo não tem mais aquele negócio, ah, o elenco das nove horas é mais importante do que das oito, não todo mundo lá, um trabalho de figurino muito bom. O encerramento da personagem da Patrícia Pilar coroando o belo trabalho dela como vilã, enfim, Camila, Marjorie este ano, também premiadas com finais belos, eu acho que foi uma novela muito coerente. O que levanta uma discussão, Rony, importante que televisão, é, todo mundo, não adianta mais esperar, ah, a novela das seis tem que dar 30 pontos, não. Também não tem que dar 18, talvez 20 e pouco, mas que esta é uma discussão importante, a televisão está mudando, o telespectador está mudando. Também acho, concordo, concordo com você em todos os números. O conteúdo factual vai valer muito mais do que a dramaturgia. Como estratégia de programação, a dramaturgia será sempre a que vai puxar a audiência, mas você pode assistir em demanda depois. Agora vem, foi o do Caribe, né, rapaz? Walter Negrão. É, bom o velho Walter. Você sabe que foram três capítulos, Rony, é, é, você sabe que eu tenho dessa mania de que não gosto de fazer análise no primeiro capítulo. Porque o primeiro capítulo é justamente aquele onde tudo está mais bonito, onde você tem todo o foco ali. Agora, o que já foi possível ver nesses três capítulos? Uma, uma, um cuidado muito grande com fotografia, o triângulo amoroso aí vai funcionar bem, né, tende a funcionar bem. A Grazi realmente está bem como atriz, alguns não gostaram aí, acho que ela ainda não está preparada. Não, ela deu conta, assim, do recado. E é uma novela que eu vou, eu vou roubar um termo que a atora adora. É uma novela solar, né? Eles falaram, ah, essa personagem é solar, né? Porque tem muita claridade, é pra cima, é pro bem. Essa novela é isso, é solar, ela é pra cima. Começou com 18 pontos, foi a entrega de lado a lado. Então, é preciso agora, novela também não faz mágica, acabou uma, a outra vai dar 40 pontos. Claro, não existe isso. Tem que reconquistar tudo o público ali. Bom, agora eu queria falar com você de uma avaliação de um programa que eu pessoalmente não gosto, e você acha que também não, Mulheres Ricas. Segunda temporada terminou, e será que vem para nosso desespero mais uma? Vem mais uma, vem mais uma, com o elenco totalmente renovado, Narcisa, Val Machiore, tudo isso fica no passado mesmo. As mulheres da segunda temporada também não devem aparecer na terceira. O programa, ele funciona, ele funciona, mas já se sabe que não retrata o que é realmente a vida de uma mulher rica, né? Ali vira um caso, um meio de humor, né? E algumas coisas exageradas, e fica muito claro de que, como reality, há muita produção no programa. Agora, funciona como audiência, funciona como para esse início de temporada, e é importante, Rony, caso não seja o Mulheres Ricas, que tenha um outro produto, né? Porque isso que a Band faz, no começo do ano ter uma mid-season, né? Uma temporada pequena ali, de um programa que vai durar dois meses, dois meses e meio, até dar o descanso do que é a grade principal, isso é importante. Melhor do que ficar com reprise, melhor do... Aposto em conteúdo inédito. Você pode não gostar, eu posso não gostar, gente não gostar, mas é conteúdo inédito. Bom, eu quero também, em função desse negócio, trazer um abraço para você, de um querido amigo meu, que é praticamente parente, Carlos Alberto de Nobre. Foi aniversário dele ontem. Ontem, eu liguei para ele, aniversário dele, e ele me falou que tinha visto nós dois, a gente falou do Mulheres Ricas, que, enfim, aquele papo que a gente teve, falou dele e tal, mandou que eu te desse um beijo, o Carlinhos está dado o beijo. O Carlos Alberto de Nobre, eu estou em dívida com ele, ele me convidou para aquela homenagem que ele fez ao pai, infelizmente, um dia eu estava aqui. Eu não podia estar aqui, eu não podia ir também, mas não tem problema não. Vou fazer um almoço lá em casa, ele vai almoçar comigo esse dia aí, não sei que dia é. Vamos combinar. Eu me incluindo no convite. Claro, vamos.